E aí galera, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de jornada Pixelmon. Bom galera, no último episódio, o que a gente fez aqui na série? Eu fiz o cantinho dos inscritos aí, que foi um episódio que não teve um feedback tão bom, eu acho que muitos de vocês não souberam, porque também o YouTube tava muito bugado, entendeu? Eu acho que foi por causa disso, que não foi pra box de todos vocês inscritos, né? Mas bom pessoal, pra que não saiba, no cantinho dos inscritos vocês vão poder mandar em desenhos, pixel arts, algo relacionado ao Minecraft, vocês mandam, e eu vou estar colocando aqui, beleza? Em cada episódio vai ser uma ou duas, nesse episódio será um, tá? Porque várias pessoas mandaram, então eu decidi ir colocando aí em um em um, porque foi muito, e eu quero deixar em um em um pra ter mais destaque, assim, porque ficaram todos muito legais, beleza? Tô sentadão aqui, ó, de beleza, tá? Mas bom galera, antes de começar aqui, tá? Eu queria pedir pra vocês já deixarem aquele like, aquele like boladão de sempre, beleza? E se vocês forem novos aqui no canal, já se inscreverem, porque vai me ajudar muito, beleza? Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, é pra vocês compartilharem esse vídeo nas redes sociais, inclusive lá no Facebook, compartilha lá no Facebook, velho, que vai me ajudar muito, pô, compartilhou lá um amigo seu que gosta de jornada, que gosta de Pokémon, que gosta de Minecraft, vai poder passar aqui no canal, vai me ajudar cada vez mais, beleza? E segue no meu Twitter, que também tá aí na descrição do vídeo, junto com as minhas outras redes sociais, ok? Bom, vamos, vamos, nossa, que tiga, ó, sentar, 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 Ah, mano, que louco, velho, bom, pessoal, deixa eu levantar aqui, vamos lá, né? Eu tava gravando esse episódio, eu comecei a gravar já, tá? Foi porque deu um problema aí, crashou tudo, aí por isso que tem aquele templo lá mais além, tá? Mas só foi abrir aquele templo, tá? E nada demais. Bom, o inscrito de hoje, o primeiro inscrito foi o Zoeira BR, eu coloquei ele aqui, tá dançando, ele tá bugadão assim, galera, por causa da textura, tá? Ela hoje é a TNCJ, hi, 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 por causa da textura que eu tô usando, entendeu? Aí a textura que eu uso, ela fica assim, nos Steve, tá? Porque o cara, eu acho que ele não tem mais no texto original, mas de boa, tá? Bom, pessoal, aqui agora na tela, como vocês estão vendo, é o desenho do cara que fez aí, tá? Do Zoeira BR, muito obrigada, cara, ficou muito top, tá? Só o vídeo aqui, eu vou salvar todos, tá? Porque, tipo, eu quero guardar isso pra mim como destaque, beleza? Pra lembrar aí do primeiro cantinho dos inscritos que eu faço aqui, beleza? Primeiro não, porque eu já fiz em outra série aí que não tá no canal, tá ok? Bom, galera, se vocês tiverem ouvindo um barulho de fundo assim, chiando, algum tipo de barulho assim, é do meu notebook que ele faz esse barulho, porque o color dele tá sujo, então eu preciso limpar, tá? Mas, desculpa mesmo, né? Vamos, antes de começar aqui, olha, o meu Aerodark, ele já tá com o level 13, galera. E eu tô fazendo o quê? Eu jogo ele, eu venho aqui em Pokémon e eu coloco o meu Gholdon ou qualquer outro dos meus lendários, né? Ele recebe um primeiro ataque e depois eu ataco em seguida e eu vou para os levels aí, tá? Olha lá, agora a gente já tá no level 13, 15, quer dizer, né? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio? Nesse episódio eu vou tentar aí melhorar a minha sorte e tal, porque eu tava vendo que eu tô com uns itens assim. Então, meus itens estão bons, mas eu quero melhorar o quê? Eu quero ter mais coisas pra ter mais novos Pokémons e tal. E, pessoal, no próximo episódio, tá? Eu vou colocar um modpack aí pra vocês inscritos, tá? Pra vocês poderem participar aqui da série. Eu tava upando, só que como deu um problema aqui no meu PC, eu até falei lá no Twitter, tá? Então, eu peguei e tava upando já. Só como não deu esse problema, aí eu tive que botar pra re-upar. Aí, como eu não tenho internet, eu tava upando o vídeo e tal, eu deixei pra upar outro dia, tá? Mas, relaxa aí que eu vou, tá? Meu, tá full, velho. Foi que dropou. Ah, mano, não me diz isso que eu perdi, mas de boa, né? Ah, de boa. O que foi que eu perdi, eu não sei, deixa eu ver. Ah, e o Invertor Full... Ah, sim, mesmo. Ah, mano, sim, mesmo. Sim, mesmo, meu Deus do céu. Bom, então, voltando a falar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir esses Lucky Blocks aí, tá? E no próximo episódio eu fui em busca, galera, eu quero pegar meu Lugian, tá? Porque é um Pokémon que eu... Mano... Cara, você não vai fazer isso, né? Deixa eu ver. Pokémon, Waldo... Waldo, filhão, filhão, só vai fazer isso aqui, né? Vamos lá, ó... Eita, não foi isso. Não foi isso que eu quero usar. Eita. Ô, filho. Mano, mano... Pera aí, meu Waldo, ele tá fazendo isso mesmo, velho? Tá acontecendo isso? Vamos usar meu Aerodarkt aqui, né? Vamos aqui com o... Nossa, tá... Meus Pokémon tão bem, né? Porque também eu não jogo com tanto... Deixa eu... E vai voar... Um Ice, sim. Vamos congelar ele, velho. Boa, tá quase matando, galera. Tá quase... Aqui, tá quase que... Vamos, calma, calma. Boa. Aí, matamos, beleza, né? Ó, nosso... Nossa, mano. Meu... Meu... Pokémon tá muito top, velho. Meus Pokémon, tá ligado? Agilidade, velho. Power... É... Eita, eita, eita. Power... Eu vou trocar... Não, pera. Eu vou trocar pelo Ice aqui, que eu não vi nada de interessante nele, né? Bom, pessoal. Vamos abrir aqui nossa Lucky Pixel Moon. É... Vem... Vem esses negócios. Meu Deus do céu. Esses templos. Vai lotar o mapa só de templos. Meu Jesus Cristo. Se eu só sair aqui... Beleza. Calma, calma. Galera, eu tô tentando muito remover... Tirar o lag aqui da série, tá? Mas... É complicado, galera. Porque o modpack é pesado. E algumas pessoas reclamam aí. Ah, tá lagado e tal. Mas é porque o modpack, galera, é muito pesado. Tá lagado? Aí... Não dá, né? Mas... De boa. Beleza. Vamos quebrar isso aqui. Vamos sair aqui. Boa. Nossa, eu acabei saindo embaixo do... Do bagulho aqui, mas... Deixa eu quebrar isso aqui. Caraca, velho. Que templo gigante. Meu Deus do céu. Tá complicado, velho. Tá complicado. Que templo gigante. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui ainda... Mano. Eu vou dar um barraquio, velho. Eu vou dar um barraquio. Boa. Revivemos, galera. Tamo aqui. Já tamo pronto. Deixa eu só ver o que é que tem aqui, velho. Que isso? Tem um bloco meio que diferente, velho. Aqui. É a lã, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu dropar. Place fold. Ah, isso aqui é do novo mod que eu coloquei aqui. Que faz com que sente. Essas coisas, né? Mas de boa. Não é nada demais, né? Aqui. Vamos abrir mais esse aqui. Sem. Beleza. E... De novo, velho. Esses templos. Meu Deus do céu. Nossa sorte, viu? Tá épica, velho. Meu Deus. Preciso que saia algum pokémon. Imagina, já saiu o Lugan. Nossa. Caraca. Quanto pokémon é esse? Nossa. Mas de boa. Vamos abrir. Pokémon não é bom. Pera. Vamos lá. Mas... É, pera. Vamos colocar aqui. Esse diamante aqui do lado. Porque ele já melhora. Já deixa sem, né? Mais uma 100% aqui. Já é melhor do que... Nada. Spawn não lendário, galera. Park Ball. Cadê, cadê, cadê? Não. Não é o Lugan, velho. Não é. Não. Nossa. Lendário. Spawner. Near. Vai, volta. Vai, vai, vai. Meu Deus. Não é Park Ball não, velho. Festival. É parque sim. Ai, meu Deus do céu. Pera. Calma. Green Ball. Mom Ball. Cadê Park Ball? Ultra Ball. Aqui. Park Ball, galera. É o Lugan. Capturamos o Lugan. Nossa, velho. Não, eu não tô acreditando nisso, galera. O Lugan. O que era a nossa meta foi capturar... Nossa, velho. Nossa, eu capturei o Lugan, velho. Não, não. Nossa, velho. O que era que eu queria começar a capturar, a gente conseguiu no episódio que eu falei, velho. Tipo, eu ia fazer o lugar pra spawnar o Lugan e tal. Nossa, velho. Nossa, a nossa sorte foi muito top, velho. Eu vou até vim aqui, velho. Nossa, eu vou tá lagando bonito, né? Mas de boa. Aqui, Lugan. Nossa, velho. Que top. Mano, o Lugan, velho. Nossa. Nossa, mano. Se vocês tiverem ouvir um barulho de fundo aí, porque começou a chover aqui e tal, beleza? Mas, nossa. Olha o Lugan. Nossa, esse não é o Lugan, né? Né, né, fi? O Lugan aqui, ó. Nossa, Lugan leva o 70. Leva o 70, galera. Nossa, velho. Eu no Lugan, eu vou no Kizika, velho. Não, com isso aqui, velho, eu vou finalizar até o episódio, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, caso vocês não sejam inscritos. Compartilha nas redes sociais. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Falou. E foi!